Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Aumenta o paredão caralho, aumenta aí Ela vem pra minha dita e quer um serviço forte É doce, 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 poce, 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 poce Ela vem pra minha dita e quer um serviço forte É doce, doce, poce, 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 poce E vai na via jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Vai na via jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no bale o ponte do pau perigoso Aumenta o paredão, caralho, aumenta aí Punk, 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 tá mandando, é hit, pô Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte É doce, doce, pó, se 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 E vai no viagem jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Vai no viagem jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale, o ponte do palco é perigoso Tá passando no body, o oposto do pop Ela vem pra minha teca e quer você Este forte é dulce e dulce, dulce, pulse, pulse...